Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel falando. Hoje eu tô trazendo aqui os vídeos dos vestidos plissados. Olha que lindo! Todos eles acompanham o cinto. Eu tenho ele nos modelos na cor lisa, que são essas aí que vocês estão vendo nos vídeos. E daqui a pouquinho vocês vão ver os florais, tá? Tamanhos deles, do M ao GG. Olha que lindeza, um mais lindo do que o outro. Decote V. Ele é todo estruturado, tá meninas? Bem feminino, bem delicado. Olha esse verde bandeira, que lindo! Dá pra fazer várias combinações. Vocês me pedem bastante vestido plissado. Agora chegou, hein? Tanto no midi, que são esses modelos aí. Eles são forrados, tá meninas? Tanto no midi, quanto no longo. Lembrando que vocês vão encontrar esses modelos no arroba emmanuelmagazine, que é o nosso Instagram. O envio é para todo o Brasil. Olha aí os florais. Nós calculamos o envio pelo seu CEP. Os florais estão lindos demais. Olha que lindo! Comenta aqui embaixo se você gosta mais de floral, estampado, ou se você tem costume de usar mais modelos lisos. Você também é assim? Às vezes a gente olha um modelo e fala, ah, não, esse não é a minha cara. Por ser floral, ou por ter alguma estampa, às vezes a gente encrenca com alguma estampa, né? Não quer usar de jeito nenhum. Olha esse no rosê, que lindo essa estampa. É aquele modelo vestiu, tô pronta. Não preciso pensar muito pra poder fazer o look. Colocou uma sandália ou um escarpão, tá pronta. Caprichem nos acessórios, hein, meninas? Uma pulseira bonita, um relógio, um colar. Vai deixar o look ainda mais elegante, hein? Olha esse no verde, que lindo. Entrando lá no nosso Instagram, é só clicar no link da Bill. Que aí você vai direto pro nosso WhatsApp. Pra falar com um dos vendedores. Meninas, não deixem de dar o seu joinha pra gente, pra crescer o nosso canal. Olha aí os modelos lisos. Cada um mais lindo que o outro. Deixa o seu joinha, pra fortalecer aqui o canal, pra ajudar a gente a crescer ainda mais. Não esquece de se inscrever, hein? Que bom que vocês estão gostando dos vídeos, estão comentando bastante. Deus abençoe a cada uma de vocês. Tá fazendo parte desse início da Emanuel aqui no YouTube. Todos esses modelos estão disponíveis, tá, meninas? Todos eles estão disponíveis. É só entrar no nosso Instagram, arroba Emanuel Magazine. Lembrando que nós somos de São Paulo, tá? O envio é pra todo o Brasil. Olha aí, cada um mais lindo que o outro, né? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.